Como será que um assaltante pensa? Será que ele pensa, não, hoje eu quero um celular novo. Aí ele vai pra frente de uma escola particular, espera seis e meia, passa um cara, ele fala, passa o celular, anda, passa o celular dele, pega o celular. Caralho, Moto G, amiga, eu não quero não, deixa quieto, mas eu quero o tênis, anda, passa o tênis. Porra, All Stars, mano, o que você tá fazendo numa escola particular, né, que eu sou professor? Ah, tá bom, então, entendi. Pega dez reais aqui, vai. Primeira vez que eu fui assaltado, eu tinha oito anos, eu tinha ido comprar cigarro pra minha mãe, diferente do meu pai, eu tava voltando. Daí veio um cara, parou com a bicicleta do meu lado, colocou uma arma na minha cabeça, eu fiquei pensando, mano, eu tenho oito anos, o que você acha que eu sou? Você acha que eu sou o jovem aprendiz do comando vermelho, caralho, filho do John Wick? Ele perguntou, você tem dinheiro? Eu tinha uma moeda de vinte e cinco centavos no bolso, eu ia entregar, mas eu achei melhor não, porque se fosse ao contrário, eu me daria um tiro. Eu falei, não, ele se virou, foi embora, eu inocente, falei, ô tio, você não quer o cigarro? Ele falou, não, esse daí é contrabandeado do Paraguai, olha esse cara. Falei, desculpa aí, ô cidadão de bem, só não conta pra polícia então. Falei, desculpa aí.